Aqui é o pessoal que trabalha no parque, o central do pessoal que trabalha no parque O parque é super bem cuidado E daqui você pega o metrô também pra cidade Você pega a linha 7 aqui por exemplo, aquele metrô ali em cima Ou você vai sair lá em Manhattan O bom de Nova York é isso, qualquer lugar que você vai é dentro da cidade E você tem o transporte público de primeiro Ali já é o City Field É o estádio de um dos times de Nova York, que é o New York Mets E aqui no estacionamento Temos ali o Circo de Solar Circo famoso Famosíssimo Então o pessoal que tá no estacionamento ali não é pra nenhum jogo É pro Circo, né Ainda não tô tendo jogo Acredito eu É isso aí Esse estádio também é novo Tinha um estádio antigo, foi derrubado e foi construído assim no Tinha um estádio antigo 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 Aqui do outro lado É a marina, né Ou seja, o lugar onde tem um dock ali Onde tem os barcos É um braço do mar Aqui Que fica perto, atrás, né Do aeroporto Laguarde Então aqui viram, ficam várias embarcações Lá na frente, mais ou menos Tem uma rampa pra descer com barco, jet ski Quem tem, né Antigamente, quando a gente tinha Quando eu tinha, por exemplo, eu desci aqui Ir daqui, ia pra Manhattan Ia pra vários outros lugares So, flush my nose Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o ventinho está forte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos lá. 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 Vamos lá.